No começo do ano é normal que as pessoas comprem um notebook novo, um notebook para estudar, mas o problema é que a oferta é muito grande e isso até pode ser um problema positivo. Pesquisando, eu encontrei o melhor notebook para estudar, talvez seja o melhor notebook para mim. Então, eu preparei uma listinha para você. Investir em um notebook bom para estudar, olha, é muito importante. E como são muitas opções diferentes à venda, neste vídeo eu vou te ajudar com dicas, olha, 5 dicas para você escolher o melhor notebook para estudar. E claro, tem uma listinha com 10 notebooks que eu escolhi para mim e que certamente eu compraria. Eu vou começar este vídeo com 5 dicas rápidas e importantes para você escolher um notebook para estudar. Em seguida, eu deixo a minha listinha com os notebooks que eu compraria, combinado? A primeira dica para quem precisa de um notebook para estudar é ficar atento ao tamanho da tela. Pode não parecer importante, mas os modelos entre 13 e 14 polegadas apresentam uma vantagem em relação àqueles que têm uma tela maior. Acontece que, além de pesar menos, eles serão mais fáceis de você carregar na mochila, por exemplo, transportar de um lado para outro. Principalmente um notebook para estudar é comum que você leve ele para estudar em outros lugares. Mas temos uma segunda dica muito importante que é prestar atenção na parte externa do notebook. Estou falando da carcaça, da resistência dele. Alguns modelos foram projetados para durar mais, não é? Olha, esses são os melhores com tampa de aço escovado, com a frame e um alumínio mais resistente. Ou tampas de metal. Isso vai te ajudar muito em seu dia a dia para não desgastar o notebook. Até porque você não vai querer chegar no final do ano com o notebook todo escatimbado, né? Eu nem sei se essa palavra existe. A terceira dica muito importante, compre um notebook pensando a longo prazo. E nesse ponto, meu amigo, olha, um bom processador vai fazer diferença. Na verdade, uma enorme diferença. Um exemplo é a série de processadores da Intel Core i3, i5 ou i7. Mais novos, de décima geração, oferecem um desempenho gráfico muito melhor. Daí você presta atenção nas letrinhas que acompanham o processador. A quarta dica que eu sempre uso como parâmetro, a memória RAM. Olha, eu acho que 4 GB de memória RAM já é o suficiente para você estudar. Claro, se você quiser investir em um notebook melhor, pensando sempre a longo prazo. Um notebook com 6, 8 GB, principalmente se você tiver uma graninha a mais para gastar. Eu não sei o que passa em sua cabeça, por exemplo, na hora de você escolher um notebook. Você tem dois modelos e está decidindo entre eles. Será que você vai por aquele que tem o preço menor apenas, aquele que é mais bonitinho? Ou então você escolhe por marca, né? Talvez isso não seja o mais importante e seja necessário, olha, você comparar o conjunto todo. Tem quinta dica, produção? Ó, tem quinta dica sim, olha. E ela se trata de armazenamento interno. Atualmente, ao pesquisar por notebooks para estudar, por exemplo, você vai encontrar notebooks em média com 500 GB ou 1 TB de armazenamento usando um HD. Ou mesmo aquelas opções um pouquinho mais caras, mas melhores, usando um SSD. Em média, você vai encontrar de 128, 256 GB. O SSD oferece um desempenho, uma velocidade melhor do que os tradicionais discos rígidos. Sim, você paga um pouco mais caro por menos espaço, meu amigo, mas vai ter uma qualidade bem melhor. E já que chegamos na quinta dica, você que chegou até aqui e quer ver a listinha, vamos direto para a lista. Antes, claro, eu vou pedir que você curta esse vídeo e compartilhe ele com seus amigos porque é super importante. E não esquece de seguir o canal JTMS aqui no Instagram. Aqui, ó, compartilha as dicas assim que elas acontecem, hein? Mas vamos para a listinha. Ó, o primeiro notebook da lista que eu compraria é um Dell Inspiron i14, aproximadamente R$ 2.400. Ele tem 4 GB de memória RAM, 500 GB de armazenamento com HD. É uma opção super legal, menorzinho, 14.5, eu acho, polegadas, dá para você levar na mochila. E é um notebook resistente. Segunda opção, Lenovo IdeaPad S145, a versão mais barata que eu encontrei, foi com o InCore i3 da Intel de oitava geração, 4 GB e 1 TB. Olha, esses notebooks, eu vou deixar para você... Olha, eu vou deixar essa listinha na descrição desse vídeo. Você aproveita e acompanha, vou deixar os links que eu encontrar por lá também. Terceira opção, Samsung Bookie 20, R$ 2.138, aproximadamente. As mesmas configurações dos outros que eu falei, é um notebook Samsung, tem um design um pouquinho diferente. Você pode acompanhar. E a quarta opção, claro, é um Samsung Flash F30. Nessa mesma faixa de preço, com 4 GB de RAM, 500 GB de armazenamento ou 64 GB de SSD, você escolhe. A quinta posição tem um Acer Asper i3 com tela de 15.6, um pouquinho maior, né? Você gosta de tela um pouquinho maior para consumo de entretenimento, HD de 1 TB, 4 GB de RAM ou 8 GB. Aí você escolhe, se você quiser, tem a versão de 8, pagando R$ 400,00 a mais. Vai que você tem um graninha sobrando e quer uma opção melhor. Até agora, você percebeu que nós temos um padrão de memória e armazenamento. Mas eu trouxe opções diferentes para você. Na sexta posição, tem um Multilaser Legacy Air, 4 GB de memória RAM. A tela já é um pouquinho menor, 13.3. Olha, a opção mais barata dessa lista é porque ele tem 2 GB de memória RAM. Por apenas R$ 1.200, você leva um notebook desse para estudar. Daí, pula para algumas opções como positivo do Q432A, R$ 1.900. A vantagem, é um notebook que dobra, ele vira um tablet. Bem interessante. 4 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Temos o Chromebook Acer N7. Aí já é um pouquinho mais caro, né? Vai para R$ 3.600 e o Samsung Expert X40 com 8 GB de memória RAM, com Core i5. Então, já é uma opção mais completa por aproximadamente R$ 4.500. Como você percebeu, tem várias opções para vários bolsos, inclusive. São opções muito legais para você estudar. Claro que dá para você fazer outras coisas também. E olha, para finalizar esse vídeo, se você já escolheu o modelo de notebook que você quer, vale a pena ficar de olho no menor preço. O modelo mais barato da internet, né? Então, você pode acessar o Compare Bem. Olha, seleciona aqui a área de notebooks e faz uma pesquisa pelo notebook que você quer. Escolheu o notebook? Você vai sempre encontrar o menor preço que tem disponível na internet para você. Então, aproveita que no Compare Bem, você comparou, comprou. Claro, e ainda economizou grana, né? Olha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários. Aproveita essas dicas e marca um amiguinho. Compartilha com seus amigos. Porque são dicas importantes para você comprar um notebook bom, tá? Que vai durar para você estudar o ano todo, né? O ano todo, os quatro anos inteiros, cinco, sei lá. É melhor do que você chegar no final do ano com um notebook ruim. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Até logo, então. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.